Esse cara adora poste. Ele acabou de tomar um banho num terreno baldio com a água de chuva empoçada que tinha ali. Tinha dois ou três anunos que estavam tomando banho. E aí ele deixou junto. Ele disse, olha meus parentes. Quando chegou lá os dois anunos partiam em cima dele, botaram ele para correr, cara. Você é negro, mas não é meu parente não, viu? Olha o seu tamanho, olha a diferença. Você não comeu o rabo de pavão. Você já viu o tamanho do meu rabo de pavão? Ele botou o pavão preto para correr, viu? Olha ele chegando em casa aí, safado, tá vendo? Acabou de chegar em casa o malandro. Vai descer agora, ele vai tomar banho numa cocheira de água que eu pus ali para ele, quer ver? Ele já entrou no pé de pitanga. Para casa, estou com fome papai, né? Né? Aqui é a pássaro preto de ouro. E eu pus aqui essa cocheira de água para ele tomar banho, ó. E ele tá ali, ó. Bora ver se é o fraco ele tomando banho. E é preto! Vem lá! Vem tomar banho, vem! Vem! Tá com fome, né? Ele vai descer para a gaiola, já vai entrar. Ele tá com fome, vai chupar melancia. Ó, é isso. Le deu até fome. Olha a galera, vel. Pode retomar aquilo aqui. É ai. Pode retomar a further! Sofado, ele viu a larva, ele veio comer a larva, olha, olha rapaz, lava correndo do sol, quer mais preto, quer outra, o papai tem aqui, olha, vai preto, deixa eu vir para lá, na rua minha ele agora. Vamos ver o que grado de cair.